Música Na Assembleia Legislativa a preocupação dos deputados é com a situação dos divulgadores da Telex Free até porque muitos investiram no negócio e outros estão pensando nos votos. Depois de mais uma decisão da Justiça do Acre publicada na semana passada desfavorável à empresa Telex Free os deputados estaduais voltaram a falar do assunto na Assembleia Legislativa em tom de cobrança. Alguns parlamentares não escondem que fizeram altos investimentos na empresa e querem rapidez da Justiça na solução do caso para recuperar o que investiram ou até obter mais lucros em caso da empresa voltar a operar. Eu também fiz meus investimentos e muitas pessoas também fizeram seus investimentos. Eu sou uma pessoa assalariada que todo mês eu recebo, mas aquelas pessoas que fizeram seus investimentos há 10, 12 anos, que fizeram economias, investiram tudo nesse sonho, nesse projeto. Eu pedi para essa promotora para me mostrar ou trazer uma prova de um só divulgador da Telex Free que foi lesado pela empresa e ela não conseguiu até hoje essa promotora. Os parlamentares que não entraram no negócio têm maior isenção na hora de opinar. O deputado Walter Prado diz que em relação ao caso vem justiça apenas no fato da empresa obter liberação para movimentar altos valores, enquanto os divulgadores ainda estão com dinheiro bloqueado. Eu não defendo a Telex Free, quero deixar bem claro isso. Eu defendo as pessoas, os pedreiros, os carpinteiros lá de Tarauacá, as mães de família que fizeram empréstimo no banco para aplicar nisso. Acontece que a justiça não libera para as pessoas que fez o investimento, mas tem a pretensão, ou pelo menos a imprensa divulgou, que vai liberar 4 milhões para ser construído para a Telex Free, construir um hotel lá na Tijuca. Esta semana, ao se pronunciar sobre a decisão mais recente da justiça, o diretor da Telex Free, Carlos Costa, divulgou um vídeo na internet no qual o governador do Acre se compromete em testemunhar a favor da empresa. Foi o que bastou para a polêmica chegar à Assembleia Legislativa. Dos três poderes constituídos, apenas um tem a responsabilidade de fato e de direito de conduzir e dar um desfecho ao caso Telex Free. É o judiciário. As manifestações de autoridades do Executivo e do Legislativo não passam de mera opinião, algumas motivadas por interesses políticos. Logo que a justiça bloqueou as atividades da Telex Free, o vice-presidente da Assembleia foi o primeiro parlamentar a comprar a briga dos divulgadores da empresa. Até hoje, ele coordena o Comitê em Defesa do Marketing Multinível. Vendo ficar cada vez mais distante a possibilidade da justiça autorizar a volta da Telex Free, o deputado se volta para um discurso menos apaixonado e mais racional, que não venha a provocar desgaste político há sete meses do início da campanha eleitoral. Não entro no mérito sobre a empresa, nunca entrei, de que a empresa está certa, que a empresa está errada. Sempre achei que a empresa tem o direito de se defender, por isso que trouxe aqui o presidente da empresa, o diretor-presidente, para que ele pudesse levar a população do Acre a sua opinião. Não foi uma defesa dele, foi para que ele pudesse se expressar. e acredito que se não houver uma solução de liberar a empresa, que pelo menos devolvam o dinheiro dos divulgadores. Essa é a nossa luta.